É o item de número 4, referente ao requerimento administrativo que foi interposto pela Electro, Eletricidade e Serviços SA, com vistas ao expurgo parcial das parcelas de ineficiência por sobrecontratação PIS, aplicadas pelo ONS, referentes às apurações realizadas para os anos de 2015, 2016 e 2017, relativas a pontos de conexão da distribuidora, compostos exclusivamente por consumidores do Grupo A. O diretor relatou, Tiago de Barros Correia, e para este item há um pedido de sustentação oral. Bom dia a todos. Por meio da carta CTR006-2018, a Electro, Eletricidade e Serviços solicitou o expurgo parcial das parcelas de ineficiência por sobrecontratação, aplicadas pelo Operador Nacional do Sistema Elétrico, ONS, para os pontos de conexão da distribuidora, compostos exclusivamente por consumidores do Grupo A, referentes às apurações realizadas pelo INES para os anos de 2015, 2016 e 2017, nos seguintes termos. Então, em resumo, o presente pleito visa conferir tratamento econômico, a PIS, a parcela de ineficiência sobrecontratação, dos anos de 2015 a 2017, dada a PIS de 2011 a 2014, utilizando-se a metodologia aplicada para os pontos compostos somente por clientes do Grupo A, qual seja de expurgo parcial, conforme disposta a nota técnica 008-2017 da SRT. Tal tratamento encontra precedente no caso da própria Electro, consolidado pelo despacho 4.265. Dessa forma, a Electro requer dessa agência que determina o expurgo de valores da PIS, no valor de R$ 1.375.000,00, relativos aos anos de 2015, de R$ 2.878.000,00, referentes aos anos de 2016, com o consequente estorno pela ONS, através da apuração mensal de encargo de transmissão. E para o ano de 2017, cujos valores finais ainda serão aprovados pela ONS, a fim de dar tratamento econômico, solicita-se que a apuração seja realizada considerando o critério de expurgo dos valores de PIS da refri da nota técnica. E por meio da nota técnica 031, a SRT analisou o pleito e encaminhou o processo para deliberação da diretoria. Em 23 de abril de 2018, foi designado o diretor relator. Em 24 de abril, o Electro interpôs pedido de mida cautelar, com vistas à suspensão da cobrança pela ONS de PIS, referente aos montantes do uso do sistema de transmissão MUST, contratados em 2017, o qual foi definido na 16ª reunião pública coordenada da diretoria, conforme o despacho 1081, de 15 de maio de 2018, é o relatório. A sustentação oral será feita pelo senhor Daniel Cunha, representante da Electro. A sustentação oral será feita pelo senhor Daniel Cunha, representante da ONS de PIS, referente aos montantes do sujeito. A sustentação oral será feita pelo Senhor Thomas. A sustentação oral será feita pelo senhor Daniel Cunha, representante da Ushuã. Bom dia, senhores diretores, todos os demais presentes. Venho aqui, em nome da Electro, da Energia, apresentar as considerações da empresa a respeito desse assunto. Primeiramente, vou passar o slide. Primeiramente, ressaltar aqui esse assunto da parcela de ineficiência de sobrecontratação de Mushi. É um assunto muito caro para Electro, porque Electro, simplesmente porque ela possui a maior quantidade de pontos de conexão com a transmissão do mercado. Então, são 133 pontos de conexão e pelo ranking que a gente trouxe aí, as próximas empresas vão estar na casa dos 50, 30, 40 pontos de conexão. E isso decorre do fato da Electro ter uma área de concessão bastante dispersa, como mostra o mapa ao lado, e pelo fato de ter bastante conexão em DITs. Desses 133 pontos de conexão, 38 são exclusivos de clientes do Grupo A, e dos quais, 30, desses 38, 30 possuem apenas um único cliente conectado. Então, essa é a ordem de grandeza aí, em termos de quantidade, de complexidade do problema para Electro. E o assunto do nosso requerimento da iniciativa versa aí sobre esses pontos compostos somente por clientes do Grupo A. E, nesses casos, a gente entende que fica evidente uma simetria de condições entre as regulamentações referentes à contratação do sistema de transmissão, aí representada pela resolução 666, e de distribuição, representado principalmente pela 414, mas também há outras, como a 506, dentre outras. E o que acontece? As distribuidoras, ao terem demanda máxima inferior a 90% do MUG contratado, ficam sujeitas à aplicação da PIS. E o cliente do Grupo A, ao terem demanda máxima inferior a 90% do MUG contratado, não fica sujeito a nenhuma cobrança adicional. E, em princípio, não haveria nenhum problema com relação a isso, exceto quando você tem que essas duas situações, elas convergem para uma coisa só. Ou seja, no limite, um ponto de conexão composto somente por um cliente do Grupo A, em que as condições de contratação desse cliente com a distribuidora deveriam ser refletidas para a contratação com a transmissão. Vale ressaltar que existe um incentivo econômico para que o consumidor reduza uma demanda contratada, porque, assim, ele pagaria menos encargos de sistema de distribuição. Mas a definição do MUG é uma prerrogativa do cliente, a menos que haja restrições da rede elétrica, é o cliente que define essa demanda contratada. Então, ele pode ter motivos diversos para querer manter a demanda, mesmo o consumo se verificando abaixo, ele pode ter vários motivos para manter a demanda contratada. Ou seja, pensando em uma queda de consumo que é momentânea e ele quer garantir uma retomada do consumo mais adiante, e ter o direito a usar a demanda lá adiante. Pode ter acontecido alguma transferência de produção entre plantas, ele vai retomar no momento posterior. Pode entender também que o procedimento interno do cliente para mudar a demanda é burocrático, então não valeria a pena, dado o tempo que ele vai permanecer com a demanda reduzida, por N fatores. E mesmo que a distribuidora assumisse um papel, que a distribuidora assuma um papel de orientar, ou até de sugerir, solicitar que o cliente reduza a demanda contratada, isso é uma decisão que cabe ao cliente. E a distribuidora, a prerrogativa é do cliente. Essa situação, ela não foi contemplada no clube da revisão da regulamentação, para o caso geral, vem se tratando como caso particular, caso a caso. Então, vale ressaltar que a Electro vem apresentando esse ponto desde os primórdios de 2011, na audiência pública também. Então, houve um critério, sugerido na nota técnica número 8 de 2017, um critério de expurgo parcial, não vou entrar muito em detalhe, tem essa fórmula. Essa fórmula, ela tem a virtude de, ela faz um expurgo total ou parcial à defenda do caso, e tem a virtude de não eliminar a necessidade de boa gestão do must contratado pela distribuidora. Porque se a distribuidora contratar um must superior ao must contratado, por exemplo, pelo cliente, ela não vai ter o expurgo total da PIS. Ela reconhece também que as distribuidoras possuem possibilidade de gestão limitada nesses casos, como mencionado, e reconhece que para pontos compostos somente por um cliente, a distribuidora não deve contratar must inferior ao must. Isso para a gente é bastante importante, porque essa metodologia justifica ali que existe um must mínimo, um must mínimo, para ser contratado pela distribuidora, para garantir a segurança do sistema e não gerar nenhuma distorção na locação dos custos de transmissão. E aqui a gente traz alguns, houve a emissão da nota técnica número 31, e aqui a gente traz alguns principais argumentos dessa nota técnica e contra-argumentos e pontos nossos sobre essas questões. Então, o primeiro deles, a resolução 399666 não prevê o expurgo da PIS para pontos de conexão compostos exclusivamente por clientes do grupo A, e por isso não caberia o expurgo dessas questões para eletro. E, de fato, entendemos que não há na reglamentação essa previsão, mas isso não significa que o problema não existe e que não precisa ser endereçado. É uma situação que não é contemplada, de fato, na reglamentação e que vem sendo tratada como exceção nos últimos anos. Um outro argumento seria de que isentar a distribuidora da aplicação da PIS nesses pontos de conexão corresponderia a não legitimar a sua responsabilidade no planejamento da expansão. E, a esse respeito, a gente informa que não há uma isenção total da responsabilidade da distribuidora, como mencionado. E, além disso, ao se aplicar a PIS quando o MUST contratado for coerente com o MUST contratado pelo cliente, confere-se um sinal econômico à distribuidora que induz a buscar uma contratação de MUST inferior ao direito de uso do sistema pelo cliente. E isso, sim, pode gerar problemas para a operação e planejamento da expansão da transmissão. Um outro argumento, também que dialoga com esse, proposição para o caso concreto, distorção entre as relações 399666, poderia levar a distorções na contratação do uso do sistema de transmissão. E, como eu mesmo mencionei, na verdade, a gente entende que a manutenção da PIS nesses casos aqui pode acabar induzindo uma distorção na contratação. Um outro argumento é de que a existência de PIS de MUST de clientes não justificaria o expurgo da PIS da distribuidora porque a regulamentação de acesso é setorial, com regulamentações específicas para os casos de acesso ao sistema de transmissão ou de distribuição. E, a esse respeito, a gente entende que a existência das especificidades não pode ser justificativa para a manutenção dos efeitos dessa simetria para agente prejudicado. A gente entende que a PIS não é um fim em si mesmo e, da forma como está, a manutenção da PIS para esses casos acaba resultando ou numa penalidade compulsória para a distribuidora, sendo que ela não tem uma ação, uma gestão limitada nesses casos, ou, alternativamente, vai estar induzindo o sinal econômico para que a distribuidora busque contratar um MUST mais baixo, mesmo tendo o cliente um direito de utilizar maior do que esse, sem precisar avisar ninguém, nem a distribuidora, nem a ONS. Então, entendemos que seria um resultado negativo desse incentivo econômico. E, por último, houve a menção de que outros casos foram deliberados, negando qualquer possibilidade de expurgo da PIS. E, isso é fato, houve esses casos, mas também houve outros casos que foram deliberados concedendo esse expurgo. Inclusive, o caso da própria Electro, dos anos 2011 e 2014, que foi deliberado em dezembro de 2017, envolvendo, frise-se, os mesmos pontos de conexão em situações idênticas. Então, é um grande motivo que a gente defende a mesma aplicação para o presente caso. E, ainda que se decida no mérito de forma diversa, a gente quer pontuar aqui um argumento jurídico, que deve ser levado em consideração a alteração que a Lei 13.655 efetou na Lei de Introdução às Normas de Direito Brasileiro. Basicamente, ela vincularia a decisão de dezembro de 2017 aos casos presentemente discutidos, de dezembro de 2017, para ser deliberados, decididos de forma análoga. Se houvesse uma intenção de mudar a posição do regulador, essa mudança teria que ocorrer para os casos de 2018 e em diante. Então, por fim, resumindo, então, reiteramos todos os nossos argumentos de que existe essa situação problemática, de assimeter de argumentações para esses pontos com essas características. e trata-se da mesma situação já com substanciada por meio do despacho 4.265-2017, envolvendo, frise-se, os mesmos pontos de conexão em situações idênticas. Então, no mérito, nós pedimos que seja dado provimento ao peito do Electro de expurgo da PIS dos anos de 2015 a 2017, conforme a metodologia do despacho 4.265. Muito obrigado. Obrigado. Procuradoria. A procuradoria opina pela preenunção de juridicidade da adição a ser proferida pela diretoria. Então, trata-se da análise do requerimento da Electro, com vistas ao expurgo parcial da PIS aplicada pelo ONS, referente às apurações realizadas para os anos de 2015, 2016 e 2017, relativas aos pontos de conexão da distribuidora, compostos exclusivamente por consumidores do Grupo A. Escarece-se que, por meio do despacho 4.265, de dezembro de 2017, a ANEL deferiu parcialmente o peito da ANEL quanto ao expurgo da PIS referente aos anos de 2011 e a 2014. Dessa forma, no sentido dessa decisão da diretoria, estando presente as condições equivalentes e por segurança jurídica, a diretoria colegiada da ANEL decidiu, por meio do despacho 1.081, de 15 de maio de 2018, reconhecer a plausibilidade do pedido apresentado em 24 de abril para conceder a cautela requerida. Em relação ao mérito, a Electro solicita o expurgo parcial da PIS aplicada pelo ONS para os pontos de conexão da distribuidora, compostos exclusivamente por consumidores do Grupo A, referente às apurações realizadas pelo ONS para os anos de 2015, 2016 e 2017, com base na aplicação da metodologia constante da nota técnica nº 8. A Electro informa já ter efetuado o pagamento da PIS referente aos anos de 2015 e 2016 e que a cobrança da PIS referente ao ano de 2017 ainda seria realizada pelo ONS. Nesses termos, a Electro solicita que o ONS seja determinado a devolver os valores referentes aos anos de 2015 e 2016 e a realizar a apuração referente ao ano de 2017, considerando o expurgo dos valores da PIS, conforme a metodologia apresentada pela nota técnica 8 da SRT. Inicialmente, destaca-se que o processo 48.500.001.337.2016 tratou do pleito da Electro, do expurgo da PIS, atribuído às distribuidoras referentes às apurações realizadas pelo ONS para os anos de 2011 e 2014, relativo a pontos de conexão da distribuidora no litoral paulista e a pontos de conexão da distribuidora compostos exclusivamente por consumidores do Grupo A. Ainda que a SRT, por meio da nota técnica 95, tem apresentado um novo entendimento a respeito do pleito da Electro, anteriormente analisado pela SRT por meio da nota técnica 8, a diretoria colegiada da ANEL, por meio do despacho 4.265, decidiu por acatar o pleito da Electro nos termos propostos da nota técnica número 8. Entretanto, cabe ressaltar que a metodologia constante na nota técnica 8 baseia-se em uma equação para o cálculo do valor do expurgo de PIS, em que a variável MULS de máximo representa o menor valor de MULS a ser contratado e que o expurgo da PIS da distribuidora seria máximo de 100%, no caso do ponto de conexão da distribuidora com o único usuário, o MULS contratado pela distribuidora correspondência ao MULS desse usuário. Porém, conforme dispostas as resoluções normativas 399, de 2010, e 666, de 2015, a contratação do sistema de transmissão pela distribuidora tem como princípio básico o atendimento das máximas demandas de unidades consumidoras, de autoprodutores, de produtores independentes e de outras distribuidoras conectadas em seu sistema de distribuição, devendo os MULS contratados corresponderem aos máximos montantes anuais de demanda de potência elétrica por ponto de conexão e horário de contratação. Assim, em cada ponto de conexão composto exclusivamente por consumidores do Grupo A, a distribuidora deve contratar a MULS para atender a demanda máxima do conjunto de usuários desse ponto de conexão por posto horário. Logo, no caso de mais de um usuário em um ponto de conexão, o valor do MULS a ser contratado pela distribuidora não poderia ser simplesmente a máxima demanda do maior usuário, pois nesse caso a distribuidora não atenderia a todos os usuários no ponto de conexão, contrariando o disposto nas resoluções normativas 399 e 666, de 2015. Além disso, as resoluções normativas 399 e 666 não prevêem o expurgo de PIS para os pontos de conexão da distribuidora compostos exclusivamente por consumidores do Grupo A, nem mesmo para o caso de um usuário único. Ressalta-se que, contra essas resoluções normativas, a possibilidade de redução pela distribuidora do MULS contratado de forma não onerosa em valor superior a 10% por pontos de conexão para refletir a redução de MULS e de usuário da distribuidora conectado de forma individual às DITs ou à rede básica, desde que seja apresentado o termo aditivo ou de rescisão do CUSD do usuário, justificando a redução e que essa redução não ocorra no ciclo tarifário da transmissão vigente. Porém, nem mesmo nesse caso o usuário da distribuidora conectado de forma individual às DITs ou à rede básica, cujo ponto de conexão à distribuidora tem afetuado a redução do MULS, este contratado, para refletir a redução do MULS, há a possibilidade de expurgo do PIS. Portanto, não cabe expurgo do PIS nos pontos de conexão compostos exclusivamente por consumidores do Grupo A, seja um ou mais de um, pois isentar a distribuidora da aplicação da parte da PIS nesses pontos de conexão correspondia a não legitimar sua responsabilidade no planejamento da expansão do sistema de transmissão e distribuição. Além disso, cabe ressaltar que os consumidores do Grupo A marcam com todos os custos envolvidos na contratação do respectivo MULS junto à distribuidora, não havendo expurgo, ainda que parcial, do uso do sistema de distribuição pelo consumidor quando ocorrido em patamares inferiores ao MULS de contratado. Ademais, o fato de não existir sobrecontratação para os usuários do sistema de distribuição não justifica o expurgo da PIS na distribuidora nos pontos de conexão compostos exclusivamente por consumidores do Grupo A. Isso porque a regulamentação do acesso é setorial com regulamentações específicas para os casos de acesso ao sistema de transmissão e distribuição. A contratação do sistema de transmissão nos pontos de conexão compostos exclusivamente por consumidores do Grupo A e parte da gestão da Electro na contratação no uso de sistema de transmissão para atendimento ao seu mercado. Não cabe na ANEL considerar nos pontos de conexão à distribuidora compostos exclusivamente por consumidores do Grupo A que o valor do MULS, que deveria ter sido contratado pela distribuidora, corresponderia à demanda máxima do maior usuário, no caso de mais de um usuário, nem que o expurgo da PIS seria factível nesses pontos de conexão. Assim, conclui-se que não cabe expurgo da PIS atribuído às distribuidoras nas apurações realizadas pelo NES para os anos de 15, 16 e 17 relativo aos pontos de conexão da distribuidora compostos exclusivamente por consumidores do Grupo A conforme pleiteado pela empresa, tendo em vista o disposto da resolução normativa 399 e 666. Consequentemente, não cabe determinar à ONS a devolução dos valores pagos referentes aos anos de 15 e 16, nem que se realize a apuração referente ao ano de 17, considerando o expurgo dos valores de PIS conforme a metodologia apresentada na referida nota técnica. Entretanto, tendo em vista o disposto o espaço nº 181, que suspendeu a cobrança pela ONS da PIS efetivamente ao ano de 17, até a decisão do mérito do pleito da Electro, faz-se necessário determinar a ONS que atualiza os valores relativos à PIS a tribo da Electro referente ao ano de 17, por meio do índice de atualização da transmissão, acumulado até o ciclo tarifário vigente e que efetue nova cobrança a Electro dos valores corrigidos. Entende-se que eventual proposição de nova metodologia deve ocorrer em revisões da regulamentação e que sua proposição para um caso concreto, discordante das disposições das resoluções normativas 399 e 666, pode levar às distorções na contratação do uso do sistema de transmissão e na aplicação da avaliação de eficiência da contratação das imagens distribuidoras. Destaque-se que o atendimento, que o entendimento do sentido da estrito observância da regulamentação para os pontos de conexão compostos exclusivamente por consumidores do grupo A foi repetidamente confirmado em decisões da diretoria da ANEL por meio dos despachos 2.593, 2.694, 2.697, 3.591, 4.004, 4.005 e 4.189, todos os de 17. Porém, tendo em vista o disposto no despacho 4.265, por meio do quadro da diretoria colegiada do ANEL decidiu para acatar o pleito da Electro, o disporco da PIS, referente às apurações realizadas nos anos de 11 a 14, nos termos da nota técnica 8, apesar do disposto na nota técnica 95, a SRT recomendou que o pleito analisado na nota técnica 31 fosse decidido pela diretoria colegiada, ainda que a SRT possua delegação e competência para a tal, visando a consolidação do entendimento da ANEL. Então, com apoio nessa fundamentação do disposto no processo 48.500.0018.18.2018.72, voto por conhecido requerimento da Electro-Electricidade Civil CSA com visibilidade por ocuparcial da PIS, aplicada pelo INS, referente às apurações realizadas nos anos de 15, 16 e 17, relativa aos pontos de conexão da distribuidora composto exclusivamente por consumidores do Grupo A, para no mérito negar o provimento e determinar o INS que atualiza os valores relativos à PIS atribuída a Electro, referente ao ano 17, por meio do índice de atualização da transmissão acumulada até o ciclo tarifário vigente, e que efetue nove cobranças a Electro dos valores atualizados. Eu voto. Em discussão. Em votação. Voto com o relator. Também voto com o relator. Proclamo que a diretoria decidiu, por conhecer do requerimento da Electro-Electricidade Civil CSA, com vista ao expulgo parcial das PIS aplicadas pelo INS, referentes às apurações realizadas para os anos de 2015, 16 e 17, relativas aos pontos de conexão da distribuidora, compostos exclusivamente por consumidores do Grupo A, para no mérito negar o provimento. E determinar a ONS que atualiza os valores relativos à PIS atribuída a Electro, referente ao ano de 2017, por meio do índice de atualização da transmissão, o IAT, acumulado até o ciclo tarifário vigente e que efetue a nova cobrança a Electro dos valores atualizados. Próximo item.